É isso aí, pessoal. Nós estamos de volta, hein? E nós estamos falando sobre esse assunto maravilhoso, como eu comentei com vocês. Essa é uma mensagem que eu compartilhei com a igreja, uma mensagem profética do desejo de Deus de vir de maneira transbordante em cada um de nós. E eu estou falando justamente com base em Isaías, capítulo 54, lá no verso número 2, onde está pedindo para que a gente alargue o espaço da nossa tenda, estenda o todo da tua habitação, não impeça, muito bem, alonga as cordas e firma bem as suas estacas, porque transbordarás. E aí eu disse isso para vocês, que o Deus que age de maneira abundante, Ele age em resposta à sua instrução. Ele sempre vai pedir algo de nós. Eu comentei nos vídeos anteriores a importância de nós respondermos a Deus. E veja, essa é a primeira parte. E a nossa parte, vamos fazer a nossa parte de firmar muito bem as estacas, parte disso aqui, porque eu vou falar sobre isso nessa série. Firmar bem as estacas é a nossa parte. A parte de Deus é vir trazendo o transbordar dEle na proposta que Ele tem para a minha vida e para a sua, que é a melhor. The best. É a proposta de Deus para a minha vida e para a sua. Então a gente colabora nesse preparo para transbordar. E como eu tinha dito no último vídeo, o foco é esse. Uma construção do homem interior. Construirmos uma vida interior mais ampla. Ok? Então é o seguinte, nós estamos entrando num ano onde a gente precisa abrir o nosso coração e ofertar como entrega a Deus. Quanto mais eu e você nos entregarmos a Ele, mais nós estamos colaborando para que Ele venha não só nos construir, mas trazer tudo aquilo que Ele já tem. Deixa eu te falar só isso aqui. A qualidade, acompanha comigo, de vida que eu e você nós vivemos, é o resultado do quanto nós investimos no nosso homem interior. Às vezes eu encontro muitas pessoas da igreja e as pessoas da igreja são bem restritas e limitadas porque apenas têm essa articulação ou entendem que o relacionamento é ir à igreja, assistir uma reunião. De repente pode ser isso. Você está sempre recebendo os nossos devocionais, todo o material de edificação que a gente tem compartilhado e você assiste os nossos vídeos, isso é muito bom, que gera um ânimo, te dá uma esperança. O Espírito Santo fala alto ao teu coração, mas eu preciso caminhar com Deus cada vez mais abrindo o meu coração. Eu preciso me entregar mais, é na medida da minha entrega que Deus trabalha. Versículo maravilhoso, Salmo 37, no verso número 5, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele o fará. Essa questão da entrega é maravilhosa, porque Deus não faz nada na minha vida se eu não der a oportunidade para Ele. Eu vou dar a oportunidade para Ele quando o meu coração se abre, quando eu respondo a proposta dEle, eu estou me abrindo. Abraão foi crescendo em toda a proposta que Deus tinha para ele em termos de aliança, justamente porque a cada momento que Deus dizia algo para ele ou compartilhava, ele ia respondendo. Essa é a nossa dificuldade, a limitação humana, essa coisa carnal nossa, ela é difícil, ela é chata, ela impede de nós avançarmos e respondermos de maneira mais própria ou numa prontidão mais rápida, mas isso é uma verdade. Então, eu vou começar a compartilhar com vocês a respeito disso que ficou no meu coração, voltando rapidamente lá ao versículo, falando sobre firmar bem as estacas. Então, você levanta um todo de uma habitação, eu vou até te mostrar uma imagem depois aqui para frente, é muito interessante porque o todo, ele fica ali, ele tem aquele propósito de ter um ambiente maior, onde possa recolher qualquer coisa ou até mesmo pessoas. O nosso interior, ele precisa estar levantado, ele precisa estar de pé, ele precisa estar numa expansão suficiente para que Deus venha a trabalhar. Eu quero que você põe isso no teu coração, essa visão. Então, eu quero falar dessa primeira estaca e a gente vai dar continuidade no próximo vídeo, que é a seguinte, ó, ponha Deus em primeiro lugar. Ah, pastor, isso eu já sei. Legal, esse é o problema de todos nós, a gente sabe, mas a gente não faz disso uma prática. E, gente, vou te falar, eu tenho pensado em coisas tão simples que Jesus disse, que o homem que estabeleceu a sua casa sobre a rocha, ele cavou profunda vala e ele estabeleceu, e aquela casa no dia da enchente, da tempestade, no dia da chuva, ela não caiu. Mas a ênfase toda, esse versículo que eu estou te falando, está lá em Mateus capítulo 7, você pode dar uma olhada e todo mundo já sabe o que eu estou conversando, ele faz uma comparação de um homem onde a casa cai e um homem onde a casa fica firme. Diante dos desafios de tudo que enfrenta, um fica de pé e o outro cai. Mas qual é o segredo? Vou compartilhar no próximo vídeo. Qual é o segredo? O homem que pratica a minha palavra. Em outras palavras, o homem que responde a minha palavra faz toda a diferença. Legal? Dá um like aí no vídeo de hoje, por favor, e se inscreve no nosso canal se você não se inscreveu. Tá legal? E dá uma compartilhada aí com alguém também. É muito bacana você compartilhar. Às vezes você tem um amigo que está precisando ouvir essa palavra, aquilo ou outro. A gente sempre faz isso, passa para o outro, tem que assistir esse vídeo, aquilo ou outro. Isso é muito bom, porque a gente quer disseminar mesmo essa verdade para te edificar. Legal? A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.